Fala pessoal, siga aqui trazendo a gente pra vocês um vídeo falando um pouco de Monster Hunter Rise que foi lançado hoje pela Capcom no Direct da Nintendo e meus amigos, finalmente teremos esse Monster Hunter pra Nintendo esse Monster Hunter tá bem interessante nós temos muita novidade no sistema do jogo que podem fazer com que esse Monster Hunter seja um sucesso igual foi o Monster Hunter World porém, não podemos esquecer do fracasso que foi Monster Hunter 3 ali, sua batalha aquática e afins então, novidades no sistema do jogo nem sempre podem ser boas mas enfim, vamos falar do que já temos de informação sobre esse game e que é um game que eu tô achando bem interessante, tá? então acho que pode ser bem promissor aí pra franquia como dito, ele será exclusivo de Nintendo Switch já tem o lançamento marcado pra 26 de março de 2021 no ano que vem a gente já vai ter esse jogo em mãos o jogo segue a franquia principal, então ele será um jogo canônico e pelo que foi mostrado, teremos uma nova localização chamada de Shrine Ruins eu não tenho tradução ainda pra isso, mas tendo tradução a gente coloca aqui pra vocês, tá? e pelo que foi falado no Direct, parece que teremos essa localização como um grande mapa aberto com diferentes biomas dentro dele mesmo isso não ficou muito claro mas na gameplay já deu pra ver que o mapa ele é bem grande e tem muito local pra ser explorado, tá? e com isso temos também uma nova vila a vila de Kamura, ou Kamura uma vila rural que é conhecida pelo Tatara Steel que é uma espécie de metal que eles fabricam lá uma vila que ainda possui vários mistérios que foi alvo de uma calamidade que ocorreu 50 anos atrás e que está prestes a acontecer novamente cabe a você, o melhor caçador da vila, lidar com esse problema e ajudar todos que moram ali uma história bem simples, tá? tá no site oficial essa história, mas porém bem intrigante e será que essa calamidade tem algo a ver com o novo mundo? afinal, essa data, 50 anos atrás é bem peculiar se tratando da última frota que chegou no novo mundo depois de exatos 50 anos enfim, essa especulação a gente deixa pra depois mas eu acho que pode ter alguma coisinha ali relacionada ao novo mundo, hein? e voltando aqui pra falar do jogo sobre as mecânicas novas além, é claro, desse mapa semi-mundo aberto que a gente vai ter, né? que eu quero realmente saber como é que vai funcionar isso tá? teremos também uma nova ferramenta chamada Wirebug e como o jogo se passa no velho mundo pelo visto nós não temos a tecnologia da Clutch Clown que é disponibilizada somente lá no novo mundo porém o povo de Kamura tem suas próprias formas de prendedora e essa em questão é bem intrigante é como se fosse uma corda que ela presa a um inseto que vai permitir ao caçador literalmente grudar no ar você meio que arremessa o inseto se gruda nele e se balança se é que isso é possível, né? mas enfim, é uma mecânica nova aí bem interessante e com isso você consegue alcançar literalmente qualquer localidade ali do jogo então tem uma montanha, você consegue subir nele o jogo, ele é bem vertical, né? a Capcom deixou bem claro que você vai poder escalar literalmente tudo que foi escalável ali tá? então, parecia uma pedra, quer subir você consegue subir nela seja com esse inseto ou seja com escalado normal acredito que terá um custo de estamina atrelado a isso, né? então, acredito, não vai dar pra você ficar pulando feito um louco que come a aranha lá pra lá e pra cá então vai ter um custo de estamina relacionado a isso mas essa movimentação vertical é bem interessante e com essa Wirebug também temos novos movimentos pras armas assim como tivemos com a Clutch Cloud no Monster Hunter World eles mostraram alguns trechos de gameplay que eu tô deixando passar pra vocês aí com algumas armas e alguns movimentos novos e ficaram bem interessantes e o movimento que mais me chamou a atenção ali foi o movimento de chicote com a espada e escudo achei bem legal aquele movimento que ele gruda literalmente a espada no inseto e arremessa ali com a cordinha faz um movimento de chicote em volta dele achei bem legal essa movimentação tivemos também a edição de um novo companheiro que será o Palamute ainda não tem tradução para o Brasil mas Palamute é um nomezinho bem legal que são basicamente cachorros de caça onde podemos montar nele e ter livre controle sobre a montaria ao contrário do que vimos no World que você monta no monstro e ele vai onde ele quiser se limpizmente deixa ele andando ali aqui a gente vai ter o controle total sobre a montaria que é o controle sobre o Palamute então é bem interessante e fora de servir de montaria ele também ajuda em combate e com isso teremos a volta da mecânica de dois ajudantes na caçada sendo um Palamute e um Amigato a princípio e eu falo a princípio pois a Capcom também já confirmou que você pode escolher dois Amigatos no lugar de um Amigato e um Palamute ou dois Palamutes fica literalmente ao seu critério ali para fazer a sua party para jogar no single player com dois companheiros você quer dois Palamutes? dois Palamutes dois Amigatos dois Amigatos um Palamute e Amigato um Palamute e Amigato acho que só não vai dar para montar no Amigato então se você escolher dois Amigatos você vai ter que ir andando mesmo e no multiplayer também foi confirmado que teremos o bom e velho grupo de quatro caçadores porém agora cada um podendo trazer um de seus companheiros sendo ele Amigato ou Palamute dessa forma na realidade temos então um grupo de quatro caçadores e quatro companheiros para caçada o que é bem legal né a gente não tinha isso nos outros moçanatos toda vez que você jogava quatro plays os Amigatos ficavam de fora agora eles vão estar presentes aí na caçada também em questão de monstros tivemos o vislumbre de alguns monstros como o Tobi Kadashi o Arzuros teve um caçador ali usando uma armadura de Ratalos um outro caçador utilizando a armadura de Hatch então a gente vai ter alguns monstros retornantes mas eles focaram aqui em quatro monstros que são quatro monstros novos desse jogo e são eles o Agnosson é um ser pássaro bem interessante tem toda a pegada de ser pássaro nada muito absurdo mas é bem interessante a pegada dele meio que o cocar que ele tem na cabeça mostrar também o Great Izushi que é também um ser pássaro e que ele luta em bando que me lembrou muito o Great Macau então tem essa pegada aí de monstrinho mais early game monstrinho mais de começo de game lógico que eles não vão mostrar nada de endgame agora e temos também o Tretanadon que simplesmente é um ornitorrinco que enche igual o Jagras eu não consigo ter nenhuma outra opinião sobre esse bicho ele é um ornitorrinco você olha pra cara dele você vê um ornitorrinco e ele fica gordão igual o Jagras ou igual os antros então sei lá acho que essa é a melhor descrição que eu poderia dar pra ele e temos também o vislumbre claro do novo flagship que é o Magnamalo uma serp de presas que ele totalmente envolta em mistérios aí não falaram muito a respeito desse cara mas ele tem um poder roxo ali em volta dele parece uma coisa bem interessante esse Magnamalo como eu disse claro que eles não falaram muito a respeito desses monstros pra deixar a gente aí na expectativa mas o que já mostraram deles foi bem legal ainda dentro desses monstros eles mostraram uma espécie de Turf War ali entre o Arzurus e o Tretanadon eu falei uma espécie porque necessariamente não é uma Turf War a Capcom falou nesse mesmo direct que essas lutas de monstros são algo mais complexo do que foi feito no World e será revelado mais no futuro do que se vai se tratar essas lutas de monstros e tal será que a gente vai ter algum tipo de rinha de monstro então a gente vai colocar os monstros pra lutar entre si enfim não sei como é que vai funcionar mas não é somente uma Turf War ali não bom como eu disse esse game ele tem muita novidade em relação a franquia e pode mudar muito o que temos em Monster Hunter assim como Monster Hunter World já mudou se você pega o Monster Hunter World em comparação ao Monster Hunter 4 é literalmente um jogo novo com várias mecânicas novas e esse Monster Hunter Rise também é bem diferente do Monster Hunter World e tem algumas coisinhas que ele pegou do World como vocês poderão ver a montaria de monstro o sistema da da Clownzinha lá da Wirebug até mesmo as próprias Turf Wars e eles deram uma mexida eu tô bem animado com esse novo game eu vou dar uma dissecada legal nesse trailer pra ver se a gente consegue pegar algo mais no decorrer da semana e tendo novas informações tanto desse trailer que eu consegui pegar ou informações soltadas pela Capcom eu vou trazer aqui pra vocês teremos aparentemente uma nova arma foi mostrada ali no trailer não sei se é uma arma nova ou se é um comando novo que tinha um escudo com uma espécie de lança-machado não era uma lança aquilo ali ela tinha um movimento bem diferente então eu vou dar uma dissecada pra ver se eu tô ouvindo besteira ou se realmente era só um movimento novo da Wirebug e a gente vai tendo mais informações a gente vai trazendo aqui pro canal e antes de fechar o vídeo eles também anunciaram a continuação de Monster Hunter Stories Monster Hunter muito legal de RPG e eles falaram também de uma espécie de integração que vai ter entre o Monster Hunter Rise e o Monster Hunter Stories 2 não falaram exatamente como é que vai ser essa integração mas conhecendo o Monster Hunter Stories é um joguinho meio que Pokémon de Monster Hunter você meio que captura os monstros eu acho que sei lá talvez você dê pra você passar algum monstro do Monster Hunter Rise pro Stories ou fazer algum monstro dentro do Stories e aparecer no Rise enfim vai ser uma coisa doida lá que eles vão explicar mais pra frente além é claro também de anunciarem três Amiibos de Monster Hunter Nintendo ela é famosa por ter esses bonequinhos Amiibos que são muito bem feitos e eles dão itens dentro do jogo e os três Amiibos de Monster Hunter vão dar pra você três armaduras em camadas exclusivas desses Amiibos o que é bem legal também pra quem quiser comprar Amiibo pra quem gosta de colecionar Amiibo enfim muita novidade num dia só eu vou preparar também um vídeo do Monster Hunter Stories 2 pra vocês tá e qualquer novidade sobre ambos os Monster Hunters eu trago aqui lembra que Monster Stories também é exclusivo de Nintendo tá então se vocês gostaram do vídeo e puder deixar um like eu agradeço bastante e se não for inscrito se inscrevam para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos valeu pessoal e até mais e até mais